Na verdade, eu acho que a necessidade de algum internamento, isso tem que ser diagnosticado por um especialista na área, por um médico. E se ele fizer essa indicação com pleno conhecimento, com assistentes sociais, psicólogos, conversando com a família, e essa for a medida drástica a ser realizada, deve ser realizada. Mas com certeza já está no nosso plano de governo, depois a senhora vai ter a oportunidade de visualizá-lo, ele vai estar nas redes sociais, nós queremos ampliar os CAPs. Veja, visitei alguns CAPs, em péssima situação alguns deles, muitas filas. Então eu acho que essa questão do usuário de drogas que você falou, o usuário de, aí seja droga lista, o álcool ou as drogas, é um grande problema. A partir da nova, de uma lei que o presidente Lula fez em relação aos usuários de drogas, nós tivemos praticamente a liberação do uso de drogas no país e transferiu-se da área da segurança pública para a área de saúde, milhões de usuários, mas não teve a mesma estrutura. Então nós queremos aperfeiçoar esse sistema, queremos criar a Fazenda Esperança, um local onde a gente possa também auxiliar os CAPs fazendo a inserção dessas pessoas. Eu queria também falar para a senhora que tem alguns candidatos aí que estão prometendo, eu queria que a senhora tomasse todo o cuidado e depois fizesse análise dos planos de governo, tem um candidato que está prometendo médicos 24 horas em todas as unidades de saúde de Goiânia. A senhora sabe que é impossível isso, e o médico não trabalha sozinho, ele vai ter que fazer. Então um médico propõe isso, desculpe, um candidato propõe isso. Médicos 24 horas em todas as unidades de saúde. Então, novamente, nós vemos a demagogia querendo buscar voto em cima daquilo que é impossível de cumprir. Outro candidato diz que vai fazer com que toda a população tenha os PSFs, a gente sabe que para cada grupo de um PSF deve atender um grupo de 4 mil pessoas, e ele diz que no primeiro ano de governo ele vai implantar 80, vai colocar o cidadão de Goiânia com 80% de cobertura de PSF e no segundo ano 100%. Ele esquece que nós temos hoje 65 PSFs, então é uma vergonha. Então tem dois candidatos que estão usando a saúde como trampolim política. Nós não vamos fazer falsas promessas. Nós queremos padronizar as unidades de saúde. Nós procuramos o Croft, conversamos com os médicos lá, com os atendentes e enfermeiros. Nós precisamos de um hospital de traumatologia para Goiânia, para atendimento. Não é o Gol, não é o Hugo, não. E nós já temos até essa área cedida para a construção desse hospital. Precisamos de um hospital da criança em Goiânia. O município não tem um hospital da criança. E outra questão de extrema sensibilidade, e o que eu peço o seu apoio também, com contratação de médicos, de profissionais, com concurso digno, é também a construção do hospital do idoso, que eu vejo que é extremamente importante. Eu conheci um projeto em Chapecó, Santa Catarina, onde você tem uma cidade de idosos, que são pessoas extremamente sensíveis e que precisam de um atendimento diferenciado. Mas a senhora tem meu compromisso, que o delegado Valdir não vai brincar com saúde. Eu não sou médico, mas fiz questão, o único candidato que colocou um médico como candidato a vice.